Temos uma missão. É, o filme da Turminha estreia dia 27 de outubro. Vamos pedir para as pessoas trazerem um quilo de alimento. Ou um brinquedo. Bora contar para todo mundo. Bora. Vem viver essa grande aventura com a gente e você também. Para mais informações, acesse www.filmenossoamiguinho.com.br Já estou garantindo meu ingresso, né? Esperamos você também.